Você vai fazer a escala de Dó maior Tá, a escala de Dó maior Todas as notas são naturais, certo? Agora você vai fazer a escala de Ré maior Que tem o quê? O Fá e o Dó sustenido Tá bom? Isso, muito bem Agora você vai fazer a escala de Mi maior Quanto sustenido tem na escala? Quatro, quatro, né? Você tem o Fá, o Dó, o Sol e o Ré sustenido Tá? Isso, muito bem